FLEXIDES Tudo, tudo, tudo No meio do tudo, tudo Tudo, tudo, tudo No meio do tudo, tudo Junto gravando fundo ao vivo Música Um abração alheio do fundo pra quem tá sentado Um forte abraço, seja bem-vindo Música O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu a palma do gás da rocha é tudo vai Amar Dudu O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual é o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai encontrar Dudu Dudu Dorme Dudu 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 Dorme Dudu 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 Dorme Dudu Dorme Dudu Dorme Dudu Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Like tudo que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que você quer Like tudo que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Like tudo que eu amava Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Like tudo que eu amava Pior Galera, sou o Nivaldo Martins, aonde chega, graças a Deus, a galera tá abraçando o nosso trabalho Sempre aonde chega, pode fazer brincadeira, e aqui não vai ser a diferença Todos os casais que tão dançando, por um minuto, se solta, e quando disser, bota a mão na cabeça, é pra botar Quando eu mandar botar a mão na cintura, é pra botar no meio, o pessoal que foi educado vai fazer isso Tá legal? Então vamos nessa A mão na cabeça, vai, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cintura Alô, Baílos, cadê você? Chama a parceira pra dançar, meu parceiro Seja bem-vindo, tá estourado, meu brother A mão na cabeça, Alô, Tuiki, meu parceiro Seja bem-vindo ao nosso show, toda a galera de Salvador Cabecinha, a mão na cintura, a mão na cabeça, Nivaldo Martins A mão na cabeça, a mão na cabeça, pessoal, por um minuto, você solta a mão e bota na cabeça, depois bota na cintura O problema é esse, o casal que tá dançando, tá com medo de soltar a parceira e ela não voltar mais Esse aqui é o problema Ademar, meu brother, você e sua esposa Quando eu disser bota a mão na cabeça, você bota A mão na cintura, você bota também, vai A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça Conquistando o Brasil A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola seu corpo como o meu Ser personagem ou não fazer Vou simplesmente ter alguém Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Daqui a pouquinho, não é isso? Sou todo seu, todo seu Círculo, círculo, círculo É agora mesmo? Tô maravilhoso, então pode ser, vai Tô maravilhoso, vai dançar Que eu quero ver Círculo, 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 círculo Tô maravilhoso o nosso amor Tô maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem Bora dançar, vai, vai Se você é do corpo como o meu Ser personagem ou não fazer Ou simplesmente ter alguém Vem cá, pode chegar Deixar de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixar de besteira Sou todo seu, todo seu Vamos correr pra lua e perceber Que ela corre com você Não custa perceber que ela pode A galera que tá dançando é só apertar E falar no ouvido, vai Vem cá, pode chegar Deixar de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixar de besteira Sou todo seu, todo seu Black C.D.S. Black C.D.S. Vem cá, pode chegar Deixar de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixar de besteira Sou todo seu, todo seu Vou fazer uma música pra você, vai Black City Black City Conquistando o Brasil Black City Sem teus carinhos É o meu fim Sem meu amor Tudo é ruim Sem teus carinhos É o meu fim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Black City Black City Conquistando o Brasil Vem eu Vem eu Vem eu Vem eu Vem eu Vem meu amor Tudo é ruim Sem teus carinhos Vem eu Meu amor Você ainda me ama Você ainda me ama Você mesmo Você ainda me ama 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer, vem ver Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer, vem ver Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer, vem ver Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer, vem ver Vem ver, vem ver como ela sabe mexer, vem ver Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Me dá um beijo, vem me amar Eu tô doidinho pra te agarrar E tudo bate em meu coração Se é amor, desejo, ou é paixão A notícia, pode avançar minha parceira Black C10 O teu zingado, vamos lá, está estourando Não mexe assim, pois isso é perigo Você dançando já está escrito Quero provar um pouco contigo É na lâmpada que eu quero dançar É na lâmpada que eu vou me amar É na lâmpada que eu quero dançar É na lâmpada que eu vou me amar Black C10 Conquistando o Brasil É na lâmpada que eu vou me amar É na lâmpada que eu quero dançar É na lâmpada que eu quero dançar É na lâmpada que eu quero dançar Eu vou me amar É na lâmpada que eu quero dançar Conquistando o Brasil Conheci uma menina De cima de rariga Fiquei assanhada Com o sorriso Pé de salsa na cabeça Pé de salsa pelo chão Dei notícia de larica Eu fiquei na solidão Larica de noite Larica de dia Larica de tarde Larica Maria Larica de noite Larica mesmo Larica de tarde Larica Maria Oh Larica 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 Black CBS Conquistando o Brasil Com o seu aluno Seis uma garica Dei assanhada No seu vento Deu estica Você na cabeça Zé de Améria Tá estourado Você é o cara Eu fiquei na solidão Larica de noite Larica de dia Bom fim meu parceiro, pode balançar Larica de noite, larica de dia Larica de tarde, larica o mari Oh larica, oh larica, oh larica Oh larica, oh larica, oh larica 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 Black Cidês, conquistando o Brasil 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 Black Cidês, conquistando o Brasil